Segunda luta master, Yoshida Ako, rei, comitê e equipe. Ako, rei, comitê e equipe. Ako, rei, comitê e equipe. 1x0, Rio. 2x0, rei, comitê e equipe. Tirou o ponto. Chucou, comitê e equipe. 2x0, Rio. 2x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 17 segundos para terminar a luta. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 1x0, Rio. 2x0, Rio. 1x0, Rio. Obrigado.